Qual foi o faturamento hoje, no momento? O faturamento total deve estar... Cento e pouquinho. Cento e pouquinho, cento e dois, cento e três. Aqui é o Eric, bem-vindo ao podcast Faixa Preta. O podcast é onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram com a mão gerada, os seis em sete, que são semelhais, e faturamento em sete dias. A intenção desse podcast é sim inspirar você que está assistindo, que talvez você veja neles um exemplo. Uma inspiração. Mas é também não só isso. Também é aprender com a jornada deles. Também. Enfim, toda jornada tem seus poréns, tem seus atalhos, tem seus obstáculos. E a minha intenção aqui é entender um pouco do que funcionou para eles, para que possa funcionar para você também que queira trilhar esse objetivo. E hoje eu estou aqui com o Henrique e com o Adelino. Tudo bom? Beleza, Eric? Pô, que legal esse convite. Fico muito feliz. Você sempre foi uma referência para a gente, então vai ser bem legal trocar essa ideia. Tudo certo. Fala aí, Erico. Beleza? Bom dia aí. Bom dia. Quem é o Henrique e quem é o Adelino? Eu sou o Henrique, eu sou o expert do nosso negócio, e o Adelino faz toda a parte de tráfego, background, estratégico, as métricas. Que legal. E quem me conheceu primeiro? Foi você, Henrique, ou foi você, Adelino? Então, eu acho que foi mais ou menos na mesma época, assim, lá para, no meio para o final de 2018, mais ou menos por aí, a gente começou a estudar mais marketing digital, obviamente parou nos vídeos seus, né? E aí a gente foi até num evento ao vivo no início de 2019. A gente nem tinha ideia de negócio ainda, a gente foi num evento ao vivo na Barra da Tijuca. Foi uma masterclass, né, que você fez presencial lá no Rio. Nossa! Era num lugar, tipo, meio alto, assim, bem na Barra da Tijuca. Sim, estava lotado. Tinha muita gente, não tinha? Que loucura. Foi uma das boas masterclasses que a gente se divertiu. O Rio é uma relação de amor e ódio, sabe? E eu falo isso, amor, não é ódio, ódio, mas o Rio é fantástico ali, maravilhoso. E, ao mesmo tempo, é esse lugar desafiante. Tem uma série de desafios que você tem no Rio que não é normal. Eu lembro que eu fiquei mais na Zona Sul, menos na Barra. E, meu, era uma... Pô, às vezes eu rezava para cruzar o túnel na hora certa. Sim, aquele lugar da masterclass, ele ficava afastado, né, da Zona Sul. Era lá no final da Barra. E foi erro de planejamento mesmo. Não, erro de planejamento, não. As pessoas planejaram e me avisavam. Mas, assim, eu tinha essa ideia icônica do Rio. Eu falei, já que eu vou para o Rio, eu queria ficar mais no que a gente imagina o que o Rio é, entendeu? Nesse cartão postal. E eu falei, ah, e a masterclass é o quê? Cinco dias? Quatro, cinco dias. Acho que foram quatro. Acho que foram quatro dias, é. Até no dia este foi o sábado. Total. Aí eu falei, ah, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar no cartão postal mesmo, para aproveitar o que o Rio... Que eu imagino que é o Rio, né? Eu não conheço tanto assim o Rio. E, meu, tem umas horas que, às vezes, a gente cruzava e fechava o túnel, não fechava o túnel. Foi, foi intenso. Da próxima vez, eu fico no lugar onde é a masterclass, sem cartão postal, sem nada, porque, enfim... Por isso que essa relação de... E vocês gostam do Rio? Como é que é a relação de vocês com o Rio? Então, a gente, eu gosto bastante do Rio, a gente é apaixonado pelo Rio, mas acaba que, agora, quando a gente está trabalhando com infoproduto, né, a gente conseguiu meio ter essa liberdade. Então, desde, assim, na metade da quarentena, a gente falou, cara, a gente está trancado aqui em casa, vamos ficar trancado, pelo menos, no lugar que tem a praia, que dê para a gente aproveitar. E a gente foi meio que morar no Nordeste, ficou uns quatro meses morando no Nordeste. Aonde no Nordeste? A gente rodou bastante, tinha falado, foi Bahia, a gente ficou um mês, foi mais ou menos um mês e meio na Bahia e dois meses no Rio Grande do Norte. Esse, depois, eu fiquei mais um mês em Recife também. E o que que atrai vocês na praia? É o esporte? É simplesmente a praia em si? Porque praia, visão de praia por visão de praia, vocês têm uma das mais bonitas no Brasil, né? É porque o Henrique falou pela praia. Eu falo, por exemplo, eu trabalhando 100% na internet, a minha renda, ela é independe de eu estar no Rio. E o Rio, ele é muito caro pra morar. Então, assim, eu tendo uma qualidade de vida muito, muito, eu tendo uma qualidade de vida muito melhor no Rio Grande do Norte, gastando muito menos, e a minha receita não muda, entendeu? E onde vocês ficaram no Rio Grande do Norte? A gente ficou num lugarzinho, num distrito chamado Zumbi, que fica no município de Rio do Fogo. É perto ali de São Miguel do Gostoso. Total, pico de kitesurf, incrível, né? Lá tem muito kitesurf. Vocês velejaram ou velejam? Não, não. Eu sou bodyboard, eu surfo de bodyboard. Ah, que interessante. Tem onda pra bodyboard lá? Porque tem que ser uma onda raiz, né? Não é qualquer ondinha que você consegue fazer um body, não. Lá eu nem surfei. Quando a gente estava na Bahia, a gente estava em Tassimirim, aí eu surfei. Mas lá no Rio Grande do Norte especificamente, não. Depois a gente foi pra Pipa também. Pipa foi um lugar excelente, mas pra trabalhar é complicado, porque todo dia tem alguma coisa acontecendo. Então, lá a gente não conseguia focar muito, né? A gente falou, cara, vamos ficar um pouquinho só em Pipa, porque aqui não dá pra aproveitar tanto, não. Você diz, é bom demais até, né? Chega a ser... Acaba perdendo o foco do negócio. Zumbi, como era um distrito, a gente estava morando bem na areia mesmo. Era bom que a gente... Ah, vamos dar um mergulho. Dava um mergulho, cinco minutos depois já estava trabalhando de novo. Pipa é, tipo, muito agitado, né? A gente não conseguia focar muito, assim. Mas as ondas são boas lá, né? É, sim, lá no Madeira, é muito bom. Ainda mais pra quem tá começando a aprender, é, tipo, perfeito pra aprender. Total. Mas, enfim, vamos falar de lançamento. Então, vocês entraram na internet, estavam procurando sobre marketing, imagino, e aí entraram num vídeo meu. Como é que foi esse começo? Então, eu falei pro Adelino, falou, cara, eu tô começando a estudar negócio de afiliado, eu não sei se eu vou fazer. Eu até tinha feito uma venda de afiliado de um produto de, tipo, trinta e poucos reais, assim. Aí eu tava, caramba, fiz uma venda, só botei num grupo do Facebook e vendeu um. Que legal, cara, esse negócio de internet. Aí, só que ele falou, cara, mas afiliado, será que afiliado é bom mesmo a gente começar como afiliado? A gente tava meio na dúvida. Ele falou, cara, por que a gente não começa produzindo um produto já, né? E aí, a gente ficou nessa discussão, né? Pode falar, a gente ficou nessa discussão do que que a gente ia empacotar nosso conhecimento pra vender. Se dava realmente pra gente fazer isso. É, porque o que que acontece? Qual foi o meu raciocínio? Eu falei, o afiliado, você vende e você ganha uma comissão. Geralmente, na minha cabeça, né? Não tô dizendo que isso é verdade ou não. Mas, pra você ser um afiliado e valer a pena, você tem que ter, no mínimo, alguma autoridade pra galera comprar de você e não do produtor, por exemplo, ou de outro afiliado. Aí eu falei, já que é pra começar do zero, vamos começar com um produto nosso, que a comissão é toda nossa. e tem um amigo meu, que ele é aluno seu, tipo, das antigas, assim, acho que ele comprou em 2014 ou 2015, o Fórmula, e ele começou vendendo curso de Excel. E ele já tá bem grande, assim, e ele, nessa época que eu tava estudando marketing digital, ele tava vendendo um curso que ele nem vende mais, que era iniciando, tipo, como fazer a primeira venda online. Era, tipo, isso o curso. E aí era um valor acessível, tal, eu sou amigo dele, aí naquela de sempre também apoiar empreendedor que é seu amigo, comprei o curso e falei, e aí Henrique, vamos fazer? Ele falou, vamos. Aí a gente começou a fazer o curso e tinha dúvida, tipo, do que ensinar, né? Então, a gente tava nessa discussão, ah, o que a gente vai ensinar? A gente já foi uma pessoa, a gente, sei lá, nós dois já viajamos muito, a gente morou na Austrália, a gente se conheceu já lá na Austrália, né, a gente fez o Sem Sem Fronteiras, e a gente falou, cara, o que a gente vai ensinar, o negócio de mochilão, de viagem, e tem um software que eu ensino, que eu trabalhava no meu dia a dia de trabalho, assim, tipo, todo dia mesmo, eu abria, chegava no trabalho e mexia num software de geoprocessamento, né, o ArcGIS, que ele ensina a fazer análise espacial de dado. Então, muita gente da área ambiental já usa, porque geoprocessamento, censuramento remoto é uma matéria, né, tipo, obrigatória pra galera da ambiental, geologia, geografia, então todo mundo dessa área já meio que conhece, só que é análise espacial de dados, então a gente usa muito pra área da saúde também, por exemplo, ah, esses mapas que você vê de coronavírus na televisão, tudo que é mapa, normalmente a gente faz no nosso software, né, no ArcGIS, então qualquer tipo de análise espacial, se os seus dados estão no espaço, né, tem uma localização geográfica ali, a gente já consegue usar o software. Então, como eu mexi nisso no trabalho todo dia, todo dia, todo dia, eu falei, cara, eu acho que eu consigo ensinar isso, eu já dei uns treinamentos internos lá na própria empresa, já ensinei a galera na UFRJ, que era a faculdade que eu estudava, acho que dá pra ensinar. E aí eu comecei e a gente falou, então vamos tocar isso, vamos começar a ensinar o geoprocessamento, então, ensinar o ArcGIS. Entendi, que legal. E o geoprocessamento é o processamento de dados que tem um certo lugar no espaço que eu digo, não no espaço sideral, né, né, então tem uma certa localização de GPS, é isso? Isso, isso, por exemplo, se o seu dado tem uma, você consegue atribuir uma coordenada pra ele, você já pode analisar, por exemplo, os casos de coronavírus, todo mundo que pega coronavírus ou que vem a falecer, eles têm uma localização, tem onde ele mora, então a gente já consegue fazer uma análise espacial, ah, tantas pessoas pegaram o coronavírus no Rio, tantas pessoas pegaram em São Paulo, isso tudo é análise espacial de dado, né, então a gente consegue usar na área da saúde, na área, por exemplo, ambiental, tipo, ah, delimitação de bacia hidrográfica, ou fazer modelagem, será que contaminante vai chegar no Rio ou não vai chegar no Rio, até pra área de marketing e vendas, será que o meu vendedor, ele atua melhor num bairro específico ou não, sabe, isso tudo a gente trabalha dentro do ArcGIS, que é o software que ensina. Ou, por exemplo, de onde vem a maioria dos clientes da forma de lançamento. Exato, a área pra fazer, qual que é o signo, não, signo já não é signo, né, signo é análise da idade, é diferente, mas é espacial, a idade é uma certa. Não, é, você pode ver, tipo, onde tá o seu público-alvo, o público-alvo tem de tantos a tantos anos, então ele vai estar localizado mais naquele bairro ali, então dá pra fazer análise espacial, sim. Eu fico pensando, qual que é o signo que mais compra, sabe qual que é o signo que mais compra, entendeu? Qual, não sei. Eu tenho que revisar esse dado, talvez não esteja preciso, mas a última vez que eu perguntei pra equipe era Capricórnio. É? Vocês são de qual signo? Eu sou gêmeo, eu sou escorpião. Então tá bom. Sabe qual que é o pior? O quê? É o desgraçado do taurino. Por quê? Você não compra? Eu sei lá, o cara dá o trabalho, ele compra, mas ele não compra tanto quanto Capricórnio. Enfim, e aí a gente tá fazendo análise de data de nascimento, né? E, enfim, não tem nada muito a ver não. Mas é interessante, inteligência, num mundo onde cada vez mais as pessoas estão falando de BI, né? Business Intelligence. A parte de BI relativa ao espaço, é vocês, vocês usam um software que chama, fala de novo? ARCGIS. ARC? X? ARCGIS. É ARC, A-R-C, GIS, né? GIS, é G-I-S. É em inglês, né? G-I-S. Então é SIG em português. É Sistema de Informação Geográfica. Total. E eu acho que é massa, porque eu tô fazendo uma série, tô sempre fazendo uma série, mas nos últimos três semanas entrevistando as pessoas que fazem 6 em 7 com a forma. E tem um, recentemente, de cabeça, tem um moleque que mexia com gato, tem um produto que chama Cat Lovers, de quem gosta de gato. Tem um cara que ensinava peritos criminais a fazer umas paradas muito loucas com foto 3D, descobriu o tamanho do assassino, sabe? A altura do assassino por uma foto. CSI. Eu falo que é CSI, ela fala que é perito criminal. Cara que ensina a galera a passar no Enem. Agora vocês com análise espacial de dados que nascem. Mas enfim, depois que vocês tiveram esse insight, como foi o processo de implementação? A transformação desse insight, ó, agora vamos fazer com ArcGIS, né? ArcGIS, isso. Isso. E como é que a gente vai, como é que foi o processo de transformar isso num 6 em 7? Vamos começar a falar sobre isso. Então, a gente demorou pra entrar no Fórmula, né? A gente trabalhava muito no começo. Como a gente já tinha esse auxílio desse nosso amigo, né? A gente deu sorte, né, de ter um amigo que já faturava aí 8 dígitos por ano. Então, acabava que ele dava esse suporte, né, pra gente. E a gente fazia muita engenharia reversa, né? A gente ia assistir o lançamento dele, a gente nem entendia nada de gatilho mental. A gente só falava assim, ó, ele começou a primeira aula, né? A gente nem sabia direito do CPL 1, 2, a gente nem dava esses nomes. Ah, começou a primeira aula do lançamento dele, já falando, por exemplo, a grande oportunidade. Depois ele foi, falou a história, depois ele botou um depoimento depois da história. A gente meio que seguia, né? A gente falou, cara, vamos fazer igual. Como o dele era Excel, que é um software, o nosso é um software também, a gente meio que fazia essa engenharia reversa e tentava lançar por conta própria, né? A gente até conseguiu fazer um 6 em 7 antes de comprar o Fórmula. Depois do Fórmula, a gente já fez 3 ou 4 6 em 7. 3 com isso, né? Que a gente bateu hoje, 6 em 7. É, a gente bateu hoje, 6 em 7. Uma vez, é, hoje? Hoje. Hoje a gente caiu os boletos, porque a gente abriu o carrinho em segunda. Só que os boletos caíram hoje por causa do feriado, né? Era dois dias pra vencer. Nossa, que legal. Então a gravação tá sendo feita na quinta-feira, então vocês abriam segunda. Inclusive vocês abriam segunda de carnaval, vocês são... Sim, segunda de carnaval. Todo mundo falou isso pra gente. Vocês são doidos, muda aí, muda aí. A gente falou, ah, não vamos mudar não. 4, 6 em 7. Qual foi o faturamento hoje, no momento? Então hoje, quando eu olhei o saldo da Hotmart, tava 94 mil. Então, mais de 10% da Hotmart, né? O faturamento total deve tá... 100 e pouquinho, 102. Que legal. Massa. Mas então, uma vez que vocês entraram na forma... Por que que... Se vocês já tinham feito 6 em 7 antes, por que que vocês resolveram entrar na forma? Qual foi a psicologia por trás? Só pra eu entender. Algumas coisas, né? Primeiro, assim, a gente entendia que a gente tinha feito um negócio que era uma demanda reprimida e isso ajudou muito no 6 em 7. E, assim, a gente sabia que a gente tava cometendo alguns erros, outros acertos, só que a gente não sabia o que exatamente. E a gente falou, cara, se a gente comprar o fórmula, a gente vai ter exatamente o fundamento. Era o que falando. Qual gatilho mental é pra usar? Que horas é pra contar a história? Que horas é pra vir com depoimento? E a gente vai conseguir deixar os nossos CPLs ainda melhor. Tipo, pegando fundamento, isso vai facilitar, né? Uma coisa é você fazer meio na correria. Tipo, não correria, né? Mas só logística reversa. Logística reversa da hashtag, que é o nosso amigo. Logística reversa do seu, de outros grandes players que a gente pegava e ia meio que moldando. E outra coisa é você saber exatamente o que tem que fazer. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, que pra mim é quase tão importante quanto o primeiro, é tipo o gatilho mental da reciprocidade. Cara, eu já tinha visto tanto conteúdo teu, acho que eu já tinha zerado todos os podcasts seus na época, né? Já tinha zerado todos os podcasts seus, todo vídeo mais longo no YouTube, eu via. E querendo ou não, tipo, a gente hoje em dia só usa lançamento na empresa. A gente tinha feito o seis em sete, que é a sua promessa, usando o seu método, só que, entre aspas, o seu método, né? A engenharia reversa do seu método. A gente falou, cara, se a gente fez o seis em sete desse jeito, vamos comprar o curso, entendeu? Foram esses dois motivos. Trabalhar melhor os fundamentos. Um, trabalhar melhor os fundamentos. Dois, o gatilho da reciprocidade. E três, você teve um bônus muito bom na época também, que era o bônus de, se você fizesse um seis em sete, você ganhava uma análise. Uma análise, uma análise individual. Então, assim, a gente já tinha feito o seis em sete, a gente falou, cara, a gente vai fazer de novo, vai ganhar uma análise. Só essa análise já vale o investimento. Entendi, com certeza. Que legal. E interessante, uma pergunta que eu tenho, é mais curiosidade minha mesmo. O que que vocês viram depois que vocês entraram, ou se existiu isso, vai que não existiu, mas o que que vocês viram, algumas partes do processo que ainda não estavam no seu jogo antes de ver? Cara, então a gente ficou muito assim com a nossa Roma, né? Por exemplo, o nosso conteúdo, até hoje a gente tem um pouco de dúvida em relação a isso. O conteúdo ser alinhado com a Roma do nosso produto. Por exemplo, antes, todos os nossos vídeos eram ensinando a mexer no ArqGIS, tipo, realmente abrindo o programa e falaram, ah, vou ensinar você a fazer cálculo de declividade. Aí entrava lá e ensinava. Ah, vou ensinar você a baixar o modelo de tal de elevação. Eram coisas bem específicas, ensinando a mexer no próprio software. Só que a gente prometia, né? A gente promete nossos resultados, nossos alunos, tipo, tá dando bastante certo, assim. A galera realmente usar o de aproximamento como uma fonte de renda, né? Então, agora a gente meio que, vendo isso, até foi nesse último evento de, qual foi o evento esse, que a gente assistiu lá em PIPA? O último, o FF. O Fórmula. O Fórmula ao vivo de dezembro, né? Vocês bateram bastante nessa tecla e isso fez bastante diferença pra gente. Agora a gente começou a dar aula, por exemplo, como o cara conseguiu os primeiros clientes, aula de precificação. E não simplesmente, isso, não simplesmente só, ah, faz isso, clica aqui, clica aqui, entendeu? Isso fez muita diferença. E outra, a galera que a gente conhece, que não é da área, a gente fala, não, a gente empreende digitalmente, aí mostra o nosso Instagram, a galera fala, cara, eu não entendo nada que vocês falam, porque entra no software e sai mexendo. E o lançamento, o raciocínio por trás é você pegar o cara que não sabe nada e ir mostrando pra ele que ele tem um problema e no final você vender alguma coisa pra ele. Por exemplo, o nosso evento chamava Semana do Arquigis. O cara pra se inscrever no evento, ele no mínimo já sabia o que era Arquigis, entendeu? Entendi. E o modelo de sair, de deixar de ser um pouco, a gente nunca deixa, mas deixar de ser um pouco mais veicular, sendo veículo Arquigis e tentando focar no destino, que é a geração de uma nova fonte de renda, ou a amplificação de uma fonte de renda, isso aumentou o rendimento dos seus lançamentos? Então, a gente mudou mesmo essa oferta agora pra esse último, né? Então, eu acho que tá dando bastante certo, né? A gente nunca teve um primeiro dia assim. Vai saber até acabar, né? A gente resolveu mudar isso no último. A gente sempre bateu na tecla, ah, virar referência por causa do geoprocessamento, se destacar na sua empresa por causa do geoprocessamento. Nesse último que a gente bateu mais na tecla de, tipo, realmente usar o geoprocessamento como fonte de renda, né? É, a gente usa os dois, né? Porque como já é bem nichado o geoprocessamento, a gente fala, ó, se você quiser, você pode se destacar na sua empresa, virar referência, só que você não tem a única possibilidade de virar, você não precisa virar CLT pra ter rendimento, se destacar através do geoprocessamento. Você pode trabalhar como PJ também, então... Vai ser uma pergunta muito interessante de se responder, porque você vai entender o que que é mais atrativo pra eles, que pra gente que é empreendedor, né, a gente sempre vai ter um viés pra atratividade de geração de renda escalável, né? Menos, 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 menos limitado. Mas eu vejo também que alguns não empreendedores, eles pensam mais na carreira do que na renda. Acontece muito com programadores. A gente imagina que eles querem ser empreendedores, mas muitos dos programadores não querem ser empreendedores. Então, vocês vão descobrir isso no decorrer da coisa, o que é que cola mais. Então, vamos lá, teve uma pequena diferença, né, um pequeno ajuste, um pequeno... Como é que eu vou dizer? Uma pequena análise em relação à Roma. E uma vez que você muda a Roma, tende a demorar um tempinho pra ajustar o conteúdo, né? Porque o seu conteúdo não tá alinhado da noite pro dia, né? A gente tá passando por esse problema aí, na realidade. Porque o que que acontece? Uma das coisas que melhorou foi isso que o Henrique falou, da Roma. E assim, o nosso conteúdo, a gente investia, tipo, pesado em distribuição de conteúdo. Tipo, 15 mil por mês. E chegou um momento que a gente não tava vendo retorno justamente por isso. Que a gente tinha mudado a Roma, mas a distribuição de conteúdo a gente mantinha igual. Entrava no software e ensinava. E agora, depois que a gente sentiu pelas vendas que o nosso ROI diminuiu muito, que a gente começou a investir pesado, o nosso ROI começou a diminuir muito, e a gente falou, cara, a gente vai ter que dar uns passos pra trás pra ajustar. E aí é o que a gente tá fazendo agora. Outra coisa legal que aconteceu, isso que é bom, né, de lançamento, que a gente sempre consegue adaptando de um pro outro, né? No começo, a nossa ideia, como o nosso amigo, que era meio que nosso mentor, assim, que ajudava, ele dava curso de Excel, o foco dele era o cara conseguir, por exemplo, um primeiro estágio. A gente achou que o nosso ia ser isso também. Então, no nosso primeiro webinário, lá no nosso lançamento Semente, a gente fez um curso, tipo, voltado mesmo pro cara falar assim, não, se você quiser conseguir um estágio pra estudante mesmo. E a gente viu que o nosso público, mais da metade da galera que comprou não era estudante, era o cara que já tava no mercado de trabalho, só queria um destaque. Então, é legal que isso vai mudando, né? A cada lançamento a gente vai se adaptando pro mundo, assim. É interessante isso. E só voltando àquela pergunta, não sei se você vai perguntar mais coisas em relação a isso, mas, por exemplo, outra coisa que eu vi de diferença, eu, pra eu setar a meta de custo por lead, eu tinha muita dificuldade, tipo, eu realmente não sabia, era meio no escuro, assim. E aí teve uma aula no Fórmula do Hugo, que ele fala de um jeito, é óbvio que não é o jeito, tipo, 100% certo, mas é o jeito que ele faz e deu muito certo pra gente, que é você calcular nos lançamentos anteriores, quanto de dinheiro retornava por lead, dividir por 4 pra dar uma margem de folga e setar esse. Então, a gente tinha pagado, tipo, assim, no primeiro 6 e 7, a gente pagou 1,30 por lead. E aí, a gente viu essa aula e aí tinha voltado, tipo, 15 reais por lead. Aí eu fiz a conta e falei, não, então a nossa meta dá pra ser ali entre 3 e 54. Quando a gente fez isso no lançamento seguinte, a gente investiu mais, o ROI diminuiu, só que foi o nosso maior lucro desde que a gente começou. Então, é que só isso aí já pagou o Fórmula. Só isso aí já pagou o Fórmula. É, mais dinheiro no bolso, né? Porque, afinal das contas, o ROI é legal, é uma métrica de vaidade, já voltou tanto. Mas, afinal das contas, quem paga as contas não é ROI, né? ROI não compra pão, né? ROI não compra pão. O que compra pão, carro, viagem, é dinheiro no bolso, na maioria das vezes. Que legal, que legal, que legal. E agora, o que vocês estão trilhando nesse exato momento? Você está em lançamento agora. Quantos lançamentos vocês vão fazer esse ano, mais ou menos? Você já tem uma noção? 4 internos e 2 passarianos. Porque ano passado a gente fez 5 internos e 2 passarianos e a gente achou que ficou demais. Não, e ano passado a gente repetia o mesmo, semana do ArcG, semana do ArcG, semana do ArcG, semana do ArcG. Toda hora era o mesmo. Toda hora, chegava uma hora que até a sua audiência cansa, né? Engraçado que eu vou repetir um lançamento meu, agora... Ano passado eu não repeti nenhum, olha que louco. E agora, depois de 6 ou 7 sem repetir, eu vou repetir a maratona. E a maratona é o meu recorde, você acredita? De tudo que eu já chamei, masterclass, maratona, desafio, semana, nada bateu a maratona. E agora eu vou repetir uma maratona. Engraçado. Mas assim, vai chegar... Acho que um... E o mais legal disso tudo é que quando... Agora eu estava gravando os criativos da maratona, né? Eu falei assim, nem eu lembrava da maratona. Eu falei assim, se nem eu lembro... Imagina alguém que viu uma vez só, e eu já fiz algumas, né? Inclusive, se não me engano, essa do Rio era uma... Eu acho que era a maratona. Era a maratona. Era que ano foi? Foi 2019, tipo, bem no início. Bem isso, cara. Maratona. Eu lembro que eu trabalhava na Ambev, na época era perto, aí eu... Tudo tal. É. Enfim. É, que legal. E dúvidas pra mim? Vocês têm alguma dúvida pra mim? Alguma coisa que vocês acreditam que... Vai que vocês têm alguma coisa pra perguntar e nunca tiveram a chance. Se perguntar, assim, diretamente. Então, uma dúvida é isso da... Que a gente acabou citando aqui, mas não entrou muito. Que é da distribuição de conteúdo alinhado com Roma. E, assim, o nosso exemplo, a gente ensina a mexer, tipo, num software. Você acha... Como que você acha que a gente faz essa transição do conteúdo? Tipo, mostrar que é importante até, de fato, ensinar o cara a mexer no software. E tem a questão também, né, da Roma do evento ser diferente da Roma do seu curso. Ou você acha que tem que ser a Roma, tem que ser a mesma, ou uma Roma mais geral pro evento de lançamento. Sabe, a gente tem essa dúvida da Roma, né, tanto pro evento quanto pro conteúdo. Então, a grande sacada que muita gente confunde é que ele acha que quando você faz a linha com Roma, né, isso é... No seu caso, Roma passa a ser geração de renda versus... E o veículo passa a ser o ArqX. Quer dizer que você não ensina o ArqX. Você ensina o ArqX. Mas você sempre justifica o ensinamento do ArqX ligando com Roma. Então, eu posso fazer um vídeo de página de captura, técnico. Desde que eu, no final... Cara, deixa eu te ensinar por que você vai aprender isso. Ó, você vai aprender isso por quê? A palavra por quê? Você vai aprender isso por quê? Porque você vai aprender isso por quê? Se você fizer isso, você vai gerar mais renda. Duvida? É geralmente assim. É um mini-CPL sempre. Ó, nesse vídeo eu vou te ensinar a mexer com esse gráfico do ArqX. Por que você tem que saber dele? Porque se você fizer isso, você vai gerar mais renda. Duvida? Se você tiver. E aí a gente vai jogando com o tempo. Dá uma olhada nessa evidência. O fulano era meu cliente. Sabia nada. Mexeu com o ArqX, agora ganha... Vou chutar, tá? Vou especular. 10 mil por mês. Ou 5 mil por mês. O ciclano também era assim. Então assim, desse jeito, é legal. Por isso que eu tô falando que é legal. Então vamos aprender? Vamos. É diferente de, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o gráfico XYZ. Ah, você pega o botão, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Você nunca liga o valor daquilo. Você pode entrar no software 20 vezes e fazer a parada, desde que você link, desde que você conecte com Roma. E, geralmente, a palavra que conecta com Roma chama por quê? Por quê? E aí, quando você ficar mais com o tempo, mais clientes, mais óbvio, você vai colocar muita evidência. Porque toda vez que você fala de Roma, toda vez, tem que parecer muito bom demais pra ser verdade. Se a sua Roma não parece muito bom demais pra ser verdade, ela não é forte. Parece corriqueira. Então, toda vez que você vai falar de Roma, em algum conteúdo gratuito ou não, vai parecer bom demais pra ser verdade. A natureza... Roma é um destino atrativo. Destinos atrativos parecem bons demais pra ser verdade. É a natureza deles. Então, logo depois de parecer bom demais pra ser verdade, você tem a chance de colocar o quê? Uma evidência. Ó, parece muito bom demais pra ser verdade. Não precisa falar com essas palavras, mas... É por isso que eu... Se eu não tivesse feito isso, ou se esse meu cliente não tivesse atingido isso. Então, toda vez que você fala de Roma, você tem uma desculpa óbvia pra apresentar a evidência. Sem parecer... Sem parecer forçar. Roma... Roma chama evidência. Roma chama evidência. Evidência e Roma é bom. Principalmente antes de ensinar alguma coisa. Porque quando você apresenta Roma junto com evidência, você tem atenção. Olha que legal. Roma é atrativo. Escreve a equação. Mais evidência, que Roma existe. Evidência. É igual atenção. Agora você tem atenção no cara. Se você ensina sem jogar esses dois gatilhos antes, você não tem atenção na pessoa. Tipo assim. Vamos supor que eu chego pra vocês e falo assim, Eduardo. Gente, vou ensinar um truque. Se você fizer no lançamento, você vai fazer um milhão. Vamos supor. Pô. Pô. Primeira coisa que você vai fazer, vocês vão falar assim, sério, Érico? Vocês vão duvidar. Tem que duvidar. Senão a Roma não foi atrativa o suficiente. Aí eu falo assim, ó. E se vocês têm dúvida que isso acontece, esses 158 pessoas... Tô inventando, tá? Fizeram. Primeiro exemplo é essa, essa e essa. Bom, agora eu tenho a sua atenção, não tem? Tem ou tem? Tem, sim. Então, show. Agora, eu chego e eu posso abrir o que eu quiser, onde eu quiser, que eu tenha a sua atenção. Se você não gosta de Facebook, eu tenho a sua atenção. Se você gosta de Facebook, eu não tenho... Se você não é um cara técnico, eu tenho a sua atenção. Porque aquilo que eu falei tem um valor estimado, prometido de um milhão. Agora, depois eu tenho que entregar, né? Não basta prometer sem entregar, senão você perde a reputação, né? Reputação não se... Mas você tá entendendo? O que as pessoas fazem sem saber de Roma, um expert faz e eu falo assim, ó, vou abrir meu Facebook agora, vou te ensinar um truque muito legal. Ensina. Então, a pessoa, pra escutar aquele truque, ela tem que gostar muito do seu software. Ela tem que gostar já do veículo. No meu caso, ela não tem que necessariamente gostar do veículo. Ela tem que gostar de Roma. Que é, nesse caso, hiperbólico, exagerado, é o milhão. Mas nos dois casos, eu entro tecnicamente na coisa. Você entendeu a diferença? Sim. Você mostra o porquê, né? Sim. Uma coisa que a gente mudou agora, a gente até criou essa linha editorial há pouquinho tempo, que é mostrando, tipo, aplicações GIS, né? Para, aí a gente faz assim, ah, para o agrônomo, para o engenheiro ambiental, para o engenheiro florestal. Então, eu pego, tipo, um artigo, alguma coisa que alguém já fez, alguma novidade, e eu mostro, ó, esse cara usou GIS pra área de agronomia. Eu vou mostrando tudo o que ele fez, explicando por que que ele usou, como é que ele fez. Então, a gente faz uma série de aplicações do GIS pra várias áreas, assim. Entendi. A grande sacada é entrar e entender o que que o agrônomo quer. Ah, ele quer? Qual que é o problema principal do agrônomo? Não sei qual que é. Hoje eu tava falando com um cara no 747, ele tinha três avatares, o corretor, o engenheiro e o correspondente. Olha que legal. O cara era... Trabalhava num banco. Mexia com financiamento. Então, o corretor precisa de... É importante? É. É importante financiamento. Por quê? Porque senão, se o cliente dele perde o financiamento, a compra não fecha, né? E ele não ganha comissão. O engenheiro precisa de um financiamento? Precisa. Porque se o cara constrói a casa e não tem o financiamento, a casa não é construída. Ele perde o cliente. O correspondente precisa do financiamento? É. Porque senão, ele é pago pra isso, né? Quanto mais financiamento ele fecha, mais ele é... Mais comissão ele recebe. Mas ele tem necessidade... O medo do corretor é perder venda. Perder venda. A venda tava na mão dele, ele perdeu. Do engenheiro não é perder venda. É o cliente não chegar a ele. Quando o cliente chega no engenheiro, ele não perde a venda. Mas se não tiver financiamento, ele não chega no engenheiro. Não sei se é. É diferente. A gente tá falando coisas completamente diferentes, mas é diferente. Bem diferente. E do correspondente, é mesmo medo do engenheiro. Se o cara não acredita que tem o financiamento, ele não chega lá. Então, assim, o que entender, você tem que entender que o medo do corretor não é o medo do engenheiro. O medo do corretor é perder venda. O medo do engenheiro é não ter venda. Não começar a venda. Então, assim, é só você entender o que no agrônomo é diferente do... Se tiver alguma coisa diferente do outro profissional. Você tem que sacar o que... Você tem que sacar o que dói. O que mais dói pra um corretor é, cara, tava tudo certinho, fiz todo o trabalho e perdi a venda. Porque o cara não conseguiu financiamento desnecessariamente. Não sabia dos macetes. Mas, enfim, o fato de conectar a Roma não significa você não ser técnico, tá? Você pode ser muito técnico. Mas o lançador é mais do que técnico. Porque ele tá o tempo inteiro conectando a técnica ao destino. E quando você conecta a técnica a um destino atrativo, você tem mais atenção à técnica. Show, não. Fez total sentido, sim. Tem uma outra coisa que você falou que é... Uma outra pergunta que eu anotei aqui é sobre Roma no evento versus Roma fora do evento. É isso? Isso, perfeito. Roma no evento versus Roma. Tipo, a Roma do evento ela é diferente da Roma do curso em si, não é? O meu não é, né? No seu, não, né? O meu não é. E é raro ser. Então, vamos tentar analisar porque você tá considerando colocar as duas Roma diferentes. Vamos lá. Qual que é a Roma do evento? A Roma do seu evento e a Roma do seu curso? Então, a Roma... A Roma... A oferta do evento a gente fez mais em você se destacar no mercado de trabalho e conseguir uma renda extra. E aí, no evento, a gente explicou que o geoprocessamento... Pera, 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 peraí. A Roma do evento... Deixa eu só anotar porque eu tenho memórias complicadas. Destacar... No mercado de trabalho. No mercado... De trabalho. E conseguir uma... E barra ou, né? Conseguir uma renda extra. Porque se você destaca no mercado de trabalho você é promovido e ganha mais ou... Aí depois a gente explica que dá pra ele fazer trabalho de PJ também. E nesse último a gente até fez um pouco diferente, né? Nesse último o nosso Aroma do evento desse último evento agora foi meio que produção de mapas. Como você fica independente na produção de mapas, né? Porque o ArqGIS no final o seu resultado das suas análises você acaba mostrando em formas de mapa. Então, a nossa promessa desse último evento foi o cara saber produzir os próprios mapas de forma independente. Não precisa contratar ninguém pra fazer isso. E aí a Roma meio que do curso em si é como você aprendeu a fazer seus mapas e a monetizar esse conhecimento, né? Nossa, eu sou muito devagar mas vamos lá vamos com calma. Quantos anos você tem? A mente acelerada. Eu tenho 26 e ele tem 27, né? Então tá tudo bem show de bola a sua mente acelerada é que a minha mente já foi assim, tá? Eu tô ficando tiozão, cara eu sou os caras que acham pô, esse cara é um tiozão eu chamava os caras de tiozão agora eu sou esse tiozão mas enfim então vamos lá Então nesse evento atual qual foi a sua ronda? Do evento? Foi produzir seus próprios mapas se destacar através da produção de mapas Então venha pra esse evento o convite foi opa, aqui é o Henrique e eu queria te convidar pra um evento onde eu vou te ensinar a se destacar no mercado de trabalho através da produção de mapas Isso Isso, exatamente O que eu tava querendo que a gente tenha essa discussão o que eu penso em fazer seria uma ronda mais ampla pro evento Então tipo, eu não falo através da produção de mapas eu falo se destacar no mercado de trabalho eu falo ganhar uma renda extra e aí no evento eu jogo pro geoprocessamento jogo pra produção de mapas e vendo o curso onde a Roma seria a produção de mapas Isso é uma discussão que a gente tem interna É uma discussão válida, tá? Então fundamentalmente você tem a resposta do que vai dar certo depende do negócio que chama atratividade Então vamos lá No meu caso eu sei que a minha Roma a Roma é atrativa o bastante pra eu não ter que falar o veículo Eu sei depois de muita experiência que inclusive primeiro eu especulava agora eu sei Eu já testei bastante Então começa não é especulação, tá? Eu sei que a minha Roma isso é 6 em 7 é atrativa o bastante pra eu não ter que falar o veículo Então você vai ver no meu convite pro evento maratona 6 em 7 eu não falar no veículo Você não vai falar você não vai me pega pelo pé, né? Mas enfim Eu não lembro de ter falado a palavra lançamentos no meu convite Lá dentro eu falo porque eu sei que a Roma é atrativa o bastante Se eu falar a palavra lançamentos eu também sei que a palavra lançamentos não é atrativa Eu sei disso Antigamente eu especulava hoje eu sei porque as pessoas não entendem o que é lançamento Elas pensam que lançamento no meu caso, tá? É você colocar um produto novo no mercado E a gente sabe que no nosso contexto não é, né? Tanto é que você já fez 3 lançamentos e fez 6 em 7 4 no caso Então no meu contexto não é isso Só que elas quando eu falo a palavra lançamento lá o Zezinho o Luizinho eles não entendem isso e se entendem entendem errado Então tem esse problema o problema de português Eu sei disso Porque a gente no meu contexto lançamentos são gatilhos mentais empilhados em sequência Vai falar isso pro cara Demora 3 em 30 30, 40 minutos pra eu conseguir explicar isso pra pessoa que nunca me escutou Então eu não falo isso Então eu vendo o que elas querem e no decorrer do lançamento eu entrego o que elas precisam pra chegar lá Então no meu caso não funciona No seu caso você tem que parar pra pensar se o seu veículo isso é a produção de mapas é atrativo Primeiro que se as pessoas entendem o que é produção de mapas Eu sei eu vou te dar um exemplo curso de inglês Todo mundo sabe o que é curso de inglês Não sabe? Você não precisa explicar o que é curso de inglês E ninguém entende curso de inglês diferente Curso de inglês é curso de inglês Então se eu falar assim eu dou um curso de inglês tá ótimo e é atrativo porque você não precisa vender que inglês é importante Mas por natureza o mercado já tornou aquilo atrativo De repente daqui a 10 anos as pessoas vão entender o que é lançamento e saber que é atrativo Tudo bem Mas hoje não é o caso Então você vai se perguntar Na primeira especulação é As pessoas sabem o que é produzir mapa? Você vai especular isso Se a resposta for sim em via de regra Claro que tem sempre a exceção de um cara que não sabe no seu mercado Isso é atrativo? Se a resposta também for sim talvez você adicionar isso a Roma ajude a atratividade de Roma Mas se as pessoas não entendem o que é isso ou não acham que isso é atrativo Uma coisa que é classicamente não atrativo é abdominal Ninguém quer fazer abdominal Então eu te ajudo a emagrecer fazendo abdominal Ruim Abdominal não é atrativo Não pra maioria de nós Mas eu te ajudo a emagrecer comendo donuts todo dia Opa Comer donuts eu sei que é atrativo Não é possível provavelmente mas é atrativo Tem uma pessoa que fez faixa preta ensinando as pessoas a emagrecer comendo É a promessa dela porque comendo é atrativo A gente já tentou meio que mudar isso porque a gente pensava a gente dava intensivão do geoprocessamento Será que geoprocessamento essa palavra geoprocessamento é atrativo? Porque muita gente nem sabe o que é geoprocessamento Então por isso que a gente mudou agora pra produção de mapas achando mesmo porque a produção de mapas seria algo mais atrativo porque o mapa todo mundo vê no jornal todo mundo sabe o que é o mapa Interessante Então pode ser que seja atrativo e eu não tenho como saber isso porque tá no lixo fora do que eu testei mas essa é a pergunta filosófica que você tem que ver fazer colocar lá deixa mais atrativo ou menos atrativo Deixa eu te perguntar um negócio em relação por exemplo a sua Roma Sim Por que a sua Roma é o 6 em 7 se você tem tantos estudos de caso de 7 em 7 Por que que eu pergunto isso? É porque você acha que o 7 em 7 é muito longe da da maioria das pessoas tipo do que a pessoa vislumbra ou é pra depois vender produto de ticket mais alto Total Porque isso é uma razão histórica primeiro porque no começo mesmo eu tendo o 7 em 7 eu tinha medo de prometer o 7 em 7 Eu tinha medo de prometer Eu juro por Deus que eu tava com o meu cookie na mão Porque é E aí eu achei que o 6 em 7 era uma promessa mínima era promessa atrativa o suficiente pra eu falar disso E ó você tem que entender que quando eu comecei a falar de 6 em 7 as pessoas já achavam que eu era um picareto já pensou se eu falasse eu usasse a palavra um milhão Então eu tive esse processo de ter medo de a gente chama assim a gente não deve tem uma frase da enfim de alguém muito esperto que falou você não deve se diminuir pra se encaixar mas eu me diminui pra me encaixar e ó não diminui tanto mas eu me diminui eu tive medo mesmo hoje em dia eu tenho menos medo a outra coisa que acontece é que eu tinha muito mais casos muito mais casos eu tenho cerca de 10 vezes mais casos dos 6 em 7 do que 7 em 7 naturalmente então eu 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 fui conservador eu falei assim hoje eu entrevisto um 6 em 7 por dia e eu tenho estatisticamente são mais de 2 por dia sendo feito então estatisticamente de agora até o final do ano eu vou entrevistar um 6 em 7 pelo menos mas eu não sei se eu entrevisto um 7 em 7 por dia então eu 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 baixei um pouco a minha promessa ainda sendo atrativa no princípio é tem que ser atrativo senão não adianta eu achei que 6 em 7 era atrativo bastante mas se você for ver eu estou é testando duas vezes por ano eu prometo 7 em 7 é duas campanhas no ano eu prometo 7 em 7 mas não é na forma ah sim é no evento ao vivo que vai acontecer nesse dia 16 e 17 de 18 de julho que é o lab aquele é um evento pra quem quer ser faixa preta e duas vezes por ano e eu acredito que o 7 em 7 você precisa mais do que a forma acredito tá é difícil o cara virar faixa preta com um curso em treinamento 7 em 7 você precisa de uma mentoria essa é a minha teoria sim a gente sempre a gente sempre conversa isso acho que uma das coisas que falta pra gente conseguir escalar agora é fazer parte de uma mentoria de algum grupo de mentoria eu acredito que é preciso sim eu acredito que você precisa de uma análise eu preciso de um acompanhamento você precisa de desafios e mais importante disso você precisa estar em um lugar onde tem pelo menos uns 50 7 em 7 pra você acreditar que você pode também por exemplo eu tenho um faixa preto em Excel quando você fala com um cara e ele não é uma pessoa de outro mundo você fala opa peraí eu tenho faixa preta que ensina mexer em 3DS 3DS ensina não e não é faixa preta de 2 milhões é faixa preta de 6 milhões sabe as faixas pretas não é assim batendo na trave então quando você entra nesse eu acho que é tão surreal pra maioria das pessoas atingir um faturamento milionário múltiplo milionário que só quando você anda com as pessoas que isso passa e você fala com elas e elas te dão feedback você vai convivendo é que você se torna é muito bom a gente sente muita falta assim de conversar com alguém que esteja ou no nosso nível ou no nível acima a gente tem o João mas acaba que tem uns amigos nossos que estão conversando estão lançando também a gente troca muita ideia com eles mas a gente sente falta desse contato pra evoluir pra escalar é contato estruturado em volume eu acho que precisa disso até o 6 em 7 você consegue no susto eu chamo no susto é quase que um susto pra muita gente mas a faixa preta não consegue no susto é raro você tem sempre um louco um Mozart mas os Mozart que nasceram gêmeos tem um ou dois que eu conheço fora isso não tem então assim e aí o que que acontece aí eu acredito que já precisa de uma mentoria então assim eu não estaria confortável em prometer o 7 em 7 na forma não estaria porque eu acho que é eu preciso prover uma estrutura diferente agora essa estrutura diferente tem um custo diferente por isso que eu criei um outro programa que no caso ele sai e aí depois tem um outro passo da parada que eu falo menos porque é muito louco hoje eu tenho 158 pessoas no Plat e nesse cerca de 74% ainda não é faixa preta de segundo grau eles estão entre 2 e 10 mas não conseguiram 10 no ano e 30% já é segundo grau pra cima então agora pra o cara ir de 2 pra 3 é outro programa completamente diferente do Insider é 100% diferente do Insider porque eu descobri que o Insider não leva o o Insider então assim você vai mudando os estágios das pessoas você tem que mudar o nível de serviço de programa pra você gerar lá mas mas é por isso que eu não prometo o 7 em 7 eu não estaria agora o 6 em 7 é tranquilo eu prometo porque todo santo dia vocês são o caso amanhã vai ter um ontem teve o cara do Enem do CSI do Gato e por aí vai no Telegram todo dia tem no Telegram todo dia tem então assim é legal isso então foi por isso que eu não fiz eu achei que foi bom isso eu prometi uma faixa marrom não uma faixa ainda a faixa marrom é atrativa e pô demais antes dos 30 anos vocês já sabem fazer isso e hoje vocês estão fazendo com geoprocessamento eu podia fazer com qualquer coisa vocês já sabem o modelo tá bom isso aí ó parabéns como é que o pessoal te encontra tem gente um ou outro que acha que vocês dois são atores contratados se o cara quiser comprar curso de Arx ou simplesmente encontrar vocês como é que eles encontram? Ambiental Pro ambiental Pro abraço tchau tchau valeu Eric obrigado abraço tchau 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 tchau